Salve, salve, família Mais chave, mais topada Eita, do país Realmente tem que ser Brasil, viu um buraquinho desse Galera, a gente está chegando aqui no Motofest de vizinhos Eu não sei se a menina estava ali onde eu Também não sei chegar lá Foi? Eita, vai raspar Raspou ainda, velho Aqui foi a última vez de um encontro de inscritos Eita, minha câmera deve estar torta O mulher não atravessa não, deixa eu passar Vamos Eu acho que é na praça ali, a gente já veio uma vez já Sinaliza, vê se é Tentar muito em cima para eu sinalizar aqui A gente está procurando aqui o lugarzinho do evento A galera daqui de vizinhos faz uns eventos bem massa Eita, velho Está ruim, viu, para anunciar aqui Anunciar não, é avisar E aí eu acho que é nessa praça aqui Eita Está para lascar, viu, essa mamada Não, não é nessa praça não Espera aí, tiozinho Ah, não, ele não vê não Ele dá a saída sem ver Acha que anda sozinho no meio da rua Pai Marmoleto Deixa todo mundo passar menos eu, rapaz É, na hora que eu ia dar uma acelerada Para ultrapassar o carro Mulher aqui na frente Olhando, não é mulher Tu foi uma mulher que tu deu o fecha Foi a Arminia que tu deu o fecha Vixe Eu não sei mais não onde é esse evento Não lembro não Ai, 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 ai Eu precisando ajeitar meu capacete Descendo na ladeirinha dessa Com a mulher do H aqui Cadê as meninas? Vixe Maria Desceram aqui, foi? Já estão ali, ó Na outra esquina Já estão do lado de lá Mulher aqui na frente Vem um problema Anda logo, rapaz Tentando acompanhar as outras meninas aqui Mas fica um pouco complicado Elas ali, ó A moto está extremamente quente Vamos chegar aqui na França Quente? Quente demais Posso nem chegar cortando, né galera? O evento de motocicleta já está dizendo Faz tempo, viu? Que a gente veio para o evento assim É mais da hora Não vou nem acelerar Não vai dar não Todas as motos Olha, só a gente colocar aqui Colocar Se couber Toda a gente tenta botar além Esse é o evento, família Tá? Melhor tentar colocar tudo junto Olha Tem um Olha, mais um premiado Pega aí, Rafa, por favor Tem Foram os premiados Porque só tem três hoje Como é teu nome? Elison Elison aqui de Bizerros Não é esse daqui mesmo? Salve aqui especial para ele e o teu Mateus Mateus aqui de Bizerros Olha, os dois premiados Que só ganharam os adesivos que tinha Valeu aí, viu? Deixa eu colocar aqui Só falta um Quem será? Oi Não? De jeito pequeno sofre, viu? Para estacionar aqui Conseguimos Os pequenininhos também conseguem, né? Valeu, família Até já já Até já já